E ontem foi dia da tradicional corrida pedestre, 8 de agosto. Nem o tempo frio espantou os atletas que vieram de várias regiões do estado. Foram mais de 230 inscritos nesta 24ª edição da corrida. Participantes de várias regiões do estado de São Paulo estiveram presentes no evento, que é marcado não só pela tradição, mas também pela comemoração à semana de aniversário de Votuporanga. Também em comemoração às datas comemorativas do aniversário de Votuporanga. E hoje, um presente também para os Dias dos Pais. A gente espera que possa ter bastantes corredores aí, que com certeza mais um sucesso dessas corridas que tem feito em Votuporanga e tem agradado muito. Mais uma vez, Votuporanga contou com a participação de Eliette Guilherme, que por várias vezes representou a cidade, levando medalha de ouro para casa. Foram várias participações, bastante vitórias, e não só essa, como a de 1º de maio também. E estou aqui mais uma vez para representar Votuporanga. Antes da largada, os competidores aproveitaram para aquecer. A corrida teve início às 9 horas da manhã e contou com a participação de 153 dos 232 inscritos, que percorreram 7 quilômetros pelas ruas centrais de Votuporanga. E após 22 minutos e 10, Anderson Cruz, competidor de Araraquara, cruzou a linha de chegada e deixou os adversários para trás, terminando a prova em primeiro lugar. 5 minutos e 20 depois, foi a vez de Caterine, competidora de São José do Rio Preto, a cruzar a linha de chegada e se consagrar campeã na classificação geral da categoria feminino. O evento contou também com a participação de atletas na categoria especial, onde Carlos Alberto, deficiente visual, e o guia Cláudio Roberto foram campeões. Antes de eu ser atleta, eu tive uma perca muito grande na visão por glaucoma congênito. E isso, o esporte me incentivou a voltar, a reabilitar para a vida e junto à sociedade. E é maravilhoso, é um incentivo que eu desejo para todos, a prática de esporte. Para mim é um prazer, uma honra, porque eu comecei a praticar atletismo por problema de depressão. Então eu ajudo ele e ele me ajuda. Então é uma satisfação imensa poder estar guiando ele e mostrando para as pessoas que não tem limite, basta a vontade. Duas horas após a largada, todos os competidores já haviam completado a prova. A eles foi entregue um kit de alusão à prova, contendo um boné, uma camiseta e uma medalha. Em seguida, os cinco primeiros colocados na classificação geral das modalidades masculino e feminino, subiram ao pódio e além de troféus, receberam uma quantia simbólica em dinheiro.